Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ian Matos, eu tenho 31 anos, sou atleta de saltos ornamentais. Eu vim hoje aqui responder umas perguntinhas. Eu conheci o saltos ornamentais através de um amigo. Ele tinha entrado já através de um projeto social do governo do estado do Pará e aí me convidou para fazer saltos ornamentais. Era na piscina, era de graça e eu topei. Estou aqui até hoje. A minha maior conquista nos saltos ornamentais foi uma medalha de bronze no Festival Pan-Americano que aconteceu em 2014 na cidade do México. Todos os principais atletas da América estavam competindo e foi uma competição bem forte. Eu também fui medalha de bronze no Grand Prix dos Estados Unidos em 2012 junto com o Luiz Felipe Alterello que foi uma medalha inédita para o Brasil. Fui medalhista de bronze no Sul-Americano também em 2018. E já fui décimo terceiro lugar no Mundial também junto com o Luiz na prova de sincronizar. A minha prova favorita é o trampolim de 3 metros. Eu gosto muito, é a prova que eu salto. Eu acho que tem um nível de complexidade muito alto e por isso que eu gosto bastante. Depois de 20 anos sendo atleta, eu posso dizer que eu realizei quase 100% dos sonhos que eu tinha dentro do esporte. Eu participei de todas as competições que eu podia participar como juvenil, como adulto, participei de minha Olimpíada. Então, realizei quase tudo. Eu sou um atleta muito realizado hoje em dia. Os meus ídolos aqui no Brasil são o César e a Juliana. O César, pela forma com que ele competia, era uma coisa surreal, ele sempre competia muito bem. E a Juliana, por ter conseguido participar de 5 Olimpíadas, que é um feito que é muito difícil. Para qualquer pessoa, já é difícil para 1, imagina para 5. E aí, fora do internacional, eu admiro muito os atletas chineses e era muito fã do Dimitri Saltim, no curso. Esses, assim, são meus ídolos dentro do esporte. Os saltos ornamentais teve uma importância gigantesca na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, de conhecer o mundo. Eu falo inglês por causa dos saltos ornamentais. Eu faço uma faculdade por causa dos saltos ornamentais. Então, para mim, o esporte é fundamental, sempre foi. E aí, no futuro, eu pretendo continuar dentro do esporte, como técnico, para poder retribuir tudo o que o saltos me deu hoje.